É isso, Daniel. Muitas pessoas pensam que para fazer o bem, para beneficiar pessoas, é necessário participar de grandes campanhas, atingir grandes metas. E, no entanto, por vezes, são necessários pequenos gestos, ou então participar, aderir a uma campanha que já está em andamento. Como é o caso dessa aqui, o Movimento do Bem faça a diferença na vida do outro. É uma campanha que está sendo desenvolvida há cerca de uma semana pelas 24 unidades da Rede MEC aqui do Rio Grande do Sul. O Ivan está conosco, ele é gerente da filial aqui da Júlia de Castilhos, do IMEC de Caxeira do Sul, para nos dar mais detalhes sobre essa iniciativa e para saber de que forma os telespectadores podem participar dessa iniciativa. Boa tarde, Ivan. O que já foi feito em torno dessa campanha? Boa tarde. A gente iniciou a campanha no sábado passado, com um drive-thru aqui no estacionamento, e continua essa semana, onde as pessoas que não conseguiram vir fazer a sua doação no sábado conseguem vir durante a semana. E vamos finalizar no sábado que vem agora na loja da Avenida Brasil, com um novo drive-thru lá, que também as pessoas podem lá levar as suas doações, que daí, juntamente com o que está acontecendo durante a semana, depois a gente vai consolidar todo o material recebido e para cada unidade, cada peça de roupa recebida, doada, a empresa, o IMEC, o grupo IMEC, vai doar um quilo de alimento não perecível. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Então, você participa do seu jeito e o IMEC participa do jeito dele. Você doa uma peça de agasalho, ou, aí vale vestuário, vale calçado, vale roupa de cama, peça de roupa em condições, uma peça, um item em condições de uso, né, Ivan? Para que alguma pessoa possa usar com dignidade e da maneira adequada. E o IMEC, a cada peça doada, vai doar um quilo de alimento. Até agora, em torno de quanto já foi arrecadado, Ivan? Aqui na filial Cachoeira 1, a gente já arrecadou mais de 400 peças. Eu acredito que a gente vai conseguir atingir mais de 500 peças até o final de semana. E que nos dá muita satisfação, né, de poder também, além dos agasalhos, contribuir com alimentos não perecíveis nesse momento de tanta dificuldade que as pessoas enfrentam, principalmente em Cachoeira, né, que a gente está, infelizmente, vivendo essa fase de pandemia e muitas pessoas também perderam seus trabalhos, né, e juntamente com o Róter Integração, que a gente, né, sempre busca essas parcerias nas cidades onde o IMEC está inserido, vai nos dar o apoio na distribuição, juntamente com as tas dessas peças de vestuário e os alimentos também. Destacando então, né, Ivan, que se já temos em torno de 500 peças de agasalho doadas, temos também meia tonelada de alimento já garantido dentro desta campanha. Ivan, a distribuição, tu mencionou agora há pouco, o Róter que vai auxiliar, que vai ser responsável por isso? Sim, o Róter Integração é nosso parceiro, né, a gente sempre busca a parceria porque eles já têm cadastrados as pessoas que mais necessitam, sabe, as comunidades que também passam por maiores necessidades, então conseguem destinar, né, todo o que for arrecadado para uma finalidade para quem realmente precise nesse momento. Chamamento então, Ivan, para o nosso telespectador para o Drive-Thru no próximo sábado. A gente convida todas as pessoas que quiserem participar, a comunidade, né, para irem na loja da Avenida Brasil, nesse sábado, né, levar a sua doação para cada agasalho doado, o IMEC doará um quilo de alimento não perecível. E também aqui na loja do centro, né, da Rua Júlio de Castilhos, a gente está com o carrinho também aqui, né, esperando a contribuição para aumentar o número de peças que a gente já tem e poder dar mais alimentos também. Tá bom então, Ivan, obrigado por tua participação no NTSUL, pelos esclarecimentos. Você que nos acompanha, então, faça mais uma vez o chamamento, participe do Movimento do Bem, faça a diferença na vida do outro. Edson, comigo aqui no carrinho, você que nos acompanha, então, durante a semana pode vir até o IMEC da Avenida Brasil ou da Júlio de Castilhos, esse carrinho aqui, ó, espera a sua contribuição. Cada item doado, cada peça de roupa, cada agasalho, calçado ou roupa de cama vai corresponder a um quilo de alimento doado pelo IMEC, que será destinado a pessoas, a famílias em situação de vulnerabilidade social. Participe você também, o carrinho está esperando a sua doação. Daniel, retorno contigo no estúdio.